É porque a Polícia Civil deflagrou na região Nordeste Mineira a operação Breakdown, tá em inglês, né? Breakdown, veículo furtado e peças de veículo roubado foram recuperados em Itaobinho. Você que é bom de inglês aí, Fantônio? Breakdown. Olha, Nicomé, você tirou as palavras da minha boca, eu ia deixar para que você falasse sobre o Breakdown. No meu vernáculo de inglês seria demolir, a demolição, a polícia fazendo a demolição do tráfico de drogas, além também de outros crimes como furto e roubo de veículos. Essa ação foi feita na cidade de Itaobinho para descobrir pessoas que estavam envolvidas em furto e roubo de veículos. As imagens que a gente tem dessas peças de veículos são de dois veículos que foram objeto de crime na região metropolitana de Belo Horizonte ainda esse ano. E a polícia, através das investigações, a Polícia Civil, através das investigações, conseguiu descobrir onde é que estavam essas peças de veículos, conseguiu descobrir a origem deles e as pessoas envolvidas com essas peças foram levadas para a delegacia. Então, é a polícia que faz o trabalho obstinado de localizar. Agora, você veja bem, Nicomé, um veículo que foi furtado, roubado na região metropolitana de Belo Horizonte, aparece desmontado em Itaubim, no Vale do Jequitinhonha. Quanto trabalho para poder transportar. Será que esse veículo vem inteiro ou vem peças? Mas a polícia vai apurar tudo isso. Em breve, nós vamos trazer mais detalhes a respeito dessa ação de investigação da Polícia Civil do Nordeste Mineiro, especificamente no Vale do Jequitinhonha e na cidade de Talbínico, a Médis. Valeu, Fantônia. E os policiais, na hora que recuperaram as peças, tentam montar o veículo lá na manhã. Fica posicionando as peças isoladamente. O farol fica aqui. O outro falou aqui, seria o motor. Cadê o motor? Cadê o motor? Olha lá, o volante, o câmbio de marcha. Olha lá, um retrovisor aqui, desse lado, do outro. Olha lá, em um pedaço da porta. Vamos ver o restante agora. É, vai achar aí. Essas peças estão distribuídas. Estão distribuídas em algum carro aí. Vai com Deus, Fantônia.